Nós vamos começar com os índios que não estão satisfeitos com alguns homens. Aqueles índios a quem a narrativa não alcança, chamamos de invisíveis. Eles vêm aqui para falar das suas mazelas, dos seus problemas e dizer o que quiserem, o que quiserem a nós. E vamos oficiar algo na Amazônia para que não venha os homens ajanos financiados para confrontar com o acordo com o extremo do TCU. Onde afeta que muitas delas arrecada e gastam atenção em 85%. Ou seja, a gente quer puxar a meada pelo fio de forma oficial. Depois, em domingo, nós temos muitas ausentias. Eu vejo muitas outras disciplinas. Eu vejo o Instituto Social-Mental, o INSA, a Comunicação Amazão Sustentável. Essas são duas que fatalmente terão que ver aqui. Porque pegam muito dinheiro e fazem isso. E eles vão ter que nos provar, que fazem muito. E eles vão ter que nos provar. E eu vou ter que nos provar. Vou chamar o TCU também, para apresentar dados. Porque me parece, pelo que tem aí já, nós temos uma cota do TCU dizendo uma coisa. E o senador nosso, já claro que já teve um relatório lá com vocês, outra coisa. O TCU acho que é chamada do TCU. E nós vamos oficiar o FUNAI, o IBAMA, o TCU, o Ministério do Público, o Fundo da Amazônia, o ICMBio. E nós vamos oficiar todas as respostas. Se essas respostas forem boas, elas serão dadas ao Brasil. O que a gente quer é que o Brasil tenha conhecimento. A gente vai transformar do LUNS que se faz do LUNS a Amazônia. E a gente não vai denunizar LUNS, isso aqui não vai contra o governo. E nem vai ter espetáculo aqui. Aqui ninguém vai ser preso. Aqui ninguém vai ser chamado de LUNS, de LUNS, de LUNS, de LUNS. Comprovado, eu já tenho uma prova de terras compradas por LUNS estrangeiros com brasileiros. Comprovado, eu já tenho uma prova de terras compradas por LUNS estrangeiros com brasileiros. Comprovado, eu já tenho uma certeza. A gente vai em busca dessas pessoas. E a primeira reunião acontece quanto? Terça-feira. Terça-feira. A gente só está vendo o horário para ter divulgação. Porque aqui tem horário que a TV transmite, tem horário que não transmite, a CPMI. Então, a gente está só resolvendo o horário terça-feira pela manhã. Obrigada! Obrigada!